O Júlio Viana em cima do palco ele falou exatamente isso, eu peguei um carisma maior pelo Júlio Viana Ele falou, gente, as vezes eu faço a música que eu não gasto um real Pra divulgar elas na plataforma de sucesso e explode Tem gente que faz música, divulga um milhão de reais e não tem sucesso Eu tava num show e ele falou, gente, as vezes não adianta você investir Quando não é da vontade de Deus E aquilo, sabe quando eu toco em você, assim, eu falei, puta, esse cara falou pra mim, cara Sabe quando ele fala, tinha 30 mil pessoas lá, mas sabe quando ele fala que aquilo vem pra você E eu acho que você tá falando isso, é real, cara E eu te dou até o exemplo que o Thierry falou sobre isso do Spotify Pô, quem tinha que tá no Spotify realmente são os melhores, não quem tem dinheiro pra pagar E aquilo tocou em mim, assim, eu falei, poxa, é real isso aí, cara